Demorou um tantinho, mas o assunto do bolsonarista que tenta comprar voto com uma armita apareceu num discurso de Lula. Ele chamou o sujeito de covarde. Bom, vocês conhecem essa história, né? O bolsonarista, cara do agro aí, chique, cheio de foto tomando champanhe nas redes sociais, pá. Esse cara aí andou pelas periferias próximas, locais onde ele normalmente não pisaria. E chegou lá, disse, ô, marmita pra você, marmita pra você. Aliás, vai votar em quem? No Lula. Ah, então não tem marmita. Vocês viram isso, né? Revoltante. Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza, então, gente. Aquele riso constrangido, assim, puta, aquilo me pega muito, né? Você já se viu nessa situação? Eu já, mais de uma vez. Em que você tá, sabe, sendo empurralado em função da tua posição e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí você não enfrenta, rir constrangido e passa o resto da tua vida lembrando daquela risada, se envergonhando daquilo e pensando nas mil respostas que você deveria ter dado independentemente da sua situação. Você se culpa, você se culpa pela opressão, você se culpa pela humilhação. Já viveu isso? Já viveu isso? Pois é. Esse é o dano, né? Por isso que essas coisas não podem passar batidas, assim, né? Só, sabe, tem consequências de longo prazo pra vida da gente, assim. Eu tenho certeza que já viveu um negócio desse e guarda, assim, um certo de sabor. Não é possível. Acontece com todo mundo em algum momento, né? A não ser que, sei lá, seja aí um magnata, muito poderoso, não sei. Enfim, Ana, essa senhora, ainda bem, ela motivou a criação aí de uma corrente de solidariedade, Ana. MST, né? O pessoal colocando uma grana ali no Pix, divulgamos aqui também. Vamos ouvir ela. A minha, daquele jeito, aí eu fiquei mal, fiquei ruim pra caramba. Aí eu pedi pra minha... Até liguei pro meu irmão falando pra ela, porque eu fiquei com medo, né? E eu, sei lá, eu não me senti bem e foi ruim, né? A senhora se sentiu humilhada, constrangida? Humilhada. Porque, assim, sabe, eu achei assim. É... Pra mim, uma pessoa tem dinheiro, tem carro que tem. Acho que não tem o direito de humilhar as pessoas, né? Mais humilde, né? E eu sou essa pessoa que eu sou, sabe? Eu não esperava que fizesse isso, porque essa marmita, tanto como me ajuda, me ajudava, como ajudava também outras pessoas, porque não ficava só pra mim. Eu se seguria, né? Eu dava pra duas famílias. Então, isso pra mim, o que ele falou pra mim, foi muito ruim. E a senhora imaginava, dona Elza, que ia dar essa repercussão no Brasil inteiro? Não. Não? Nunca. Mas não foi feito de uma forma, uma brincadeira, então? Como que foi? Foi combinado? Ele? É, foi... Ele combinou com a senhora? Ou ele brincou? A senhora sentiu uma brincadeira? Não. No momento, a senhora já entendeu que ele não era brincadeira. Não, na hora ali, eu na verdade, na hora ali que ele ia gravando ali as coisas ali, falando que ele falou pra mim, eu até falei, é sério? Ou é brincadeira? Ele falou, não, é sério mesmo. E aí não fez brincadeira. Eu achei, porque, na verdade, eu não esperava, né, isso. Eu não esperava, foi... Foi um susto. É, foi um susto pra mim, sabe, ter levado isso na cara, essas coisas, essa humilhação que ele falou pra mim. Então... E a senhora dependia dessa doação? Dependia, porque ajudava, né, porque eu sou faxineira, né. Uma filha minha só que tá trabalhando, então os outros são um bico, né, então eles trabalham, mas o menino tá desempregado. E eu sou faxineira, então já não ganha tanto, né, então a ajuda que vem, claro, é uma benção, né. Sim. Então eu não esperava que essa ajuda, que ele fosse fazer o que ele fez, né. E depois desse vídeo gravado, a senhora continua recebendo ajuda ou cessou para o Ali naquele momento? Como assim? Alguém já veio doado depois? Não, não, não. Então a senhora não vai receber mais ajuda. E realmente a senhora não recebeu mais ajuda. Não, ela tá esperando e não vem. Bom, o cara chegou a pedir desculpas, né, e eu queria só adicionar o agravante, né, porque não é uma humilhação apenas, né, só para ele, entre ele e ela. Não, ele fez isso para humilhar ela publicamente na internet, né. O objetivo era esse desde sempre, gravar e postar. O juiz que for ver esse caso tem que pensar nisso. Ana, demorou, mas o Lula falou disso num palanque. Vamos ouvir. Eu queria que esse encontro aqui prestasse uma homenagem a uma mulher de Itapeva, chamada Dona Ilza, que foi humilhada. Foi humilhada da forma mais cruel e um tipo de humilhação daquele só pode ser feita por alguém que não tenha caráter, por alguém que não tenha respeito, por alguém que não tenha o humanismo, porque no dia seguinte apareceu a faixa, ou melhor, a ficha do cidadão que ofendeu a Dona Ilza. Ele era um proprietário de terra, ele tinha recebido cinco mil reais do auxílio emergencial e ele tinha, me parece, que oito processos na justiça, alguns até, sabe, de cheque sem fundo. Só podia ser uma pessoa, sabe, dessa que pudesse ofender uma mulher que precisava de uma cesta básica. Então, eu ainda não conversei com a Dona Ilza, eu liguei para ela no dia, mas quando eu liguei me parece que as pessoas ligadas ao cara que ofendeu estavam lá pedindo desculpa, ela não pôde atender. E eu, em qualquer momento dessa, vou encontrar com ela. História, hein? Que história, Lula? As pessoas que a ofenderam estavam lá e aí ela não falou com o Lula. Que doido, né? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Tipo, não, 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 não fala com o Lula não, Dona Ilza. Não fala, não, eu tô aqui pedindo desculpa já. O Lula vai usar essa ligação, Dona Ilza, não fala com ele não. Mas isso é coisa da minha imaginação, né? Tô pirando, né? Claro que tô. Tem embasamento nenhum pra falar isso. Não ouvi a ligação, não tava lá, não sei. Mas quando eu liguei, me parece que as pessoas ligadas ao cara que ofendeu estavam lá pedindo desculpa, ela não pôde atender. E eu, em qualquer momento dessa, vou encontrar com ela. Quero agradecer as pessoas que ajudaram, porque ela manteve a posição dela, porque ela disse que vai votar no Lula de qualquer jeito, com cesta básica ou ter cesta básica. Interessante isso. Será que não era melhor a Dona Ilza morar em outro lugar? Será que o assédio não continua, de alguma forma? Esquisito, né? Não importa quantas vezes eu vejo esse vídeo, a Revolta é a mesma, sabe? E ainda dizer que é brincadeira como forma de tentar amenizar a situação, não ameniza em absolutamente nada. Quem faz uma brincadeira sobre a possibilidade de não dar mais comida pra uma pessoa que tá passando fome? Que brincadeira é essa? Quem faz essa... Ó, ó, vou te dar comida, hein? Não vou te dar... O que é isso? Não tem justificativa qualquer. Aliás, tanto não tem justificativa que o próprio sujeito, ao fazer o vídeo pedindo desculpas, na verdade, ele só se arrependeu por ter feito o vídeo. Pela atitude, não. E aí questionaram no chat mesmo, né? Isso foi o que ele gravou, né? Imagina quantas vezes essa fala já não pode ter sido feita pra outras pessoas. Imagina quanta humilhação já não pode ter sido feita com as pessoas que estão passando fome, inclusive por causa do governante apoiado aí, do mito. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo pra fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une pra se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos pra pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu pra entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.